vamo que vamo que bora que bora vamo que vamo vamo e aí rapaziada boa tarde aí mano mais uma live aí espero que vocês gostem Hoje é live De crescimento Ganha seguidores Não bate essa minha metinha De 140 inscritos Não desce a moral Essa força Vou criar uma sala aqui Já que é de crescimento Fazer algumas salas aqui Trinamento Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, vou botar em aberto Vamos aqui, vamos aqui Bora que bora, hein, galera Live de crescimento, ganhando inscritos no YouTube Vamos aqui, vamos aqui, bora que bora, bora ver quem entra aí Deixa eu ver se alguém entra, mano O que é 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 Galera, lembrando que a live de... Tchau 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 Galera, que foi entrando aí X1 dos crios, hein, mano. O pessoal tá saindo todo, mano. Deixa eu ver aqui, viu. Mano do céu, cadê os pessoal da live, mano? Nenhum entra. E aí, Rodrigo, fala tu, mano. Criei essa leizinha aqui. Rodrigo, vai me ajudando aí, mano, pra ver quantas pessoas já se inscreveu aí, beleza? Dá uma força aí, mano, nos comentários aí. Tchau. 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 Galera, que não se inscreveram, hein, mano. Não posso fazer nada, hein. Ô, Rodrigo, vai fazendo aí, mano. Vai me dizendo aí quantas pessoas se inscreveu aí, mano. Dá essa força aí. Mano, acho que é por conta do almoço. O pessoal também tá estudando à tarde, mano. Acho que não vai dar ninguém na sala, hein, doido. Deixa eu ver aqui. Fala tu, Rodrigo. Fala tu, mano. Pode falar. Mano, acho que eu vou jogando CS, eu acho, mano. Não sei o que eu faço. Não será impossível, mano. Os caras estão entrando e saindo, entrando e saindo. Quanto isso eu vou aqui não... O que falava? Galera, tá osso, hein? Rapaziada, fica difícil, mano. Fica difícil. 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 Obrigado. 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 Galera, falta cinco só, mano. Cinco pra bater a meta, mano. Falta cinco, mano. Falta cinco. Ó. Tem doze pessoas, mano. Cinco seis, doze. Numa fala, mano. Ó. Eu vou botar aqui. Tem doze. 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 Rodrigo, fala comigo, mano Falta quanta ainda aí, mano Galera, tem 12 pessoas em uma sala, mano Só falta ainda 5, mano É no YouTube Falta 5, mano Meu Deus do céu, velho Fica comigo aí, Rodrigo Vê que tá batendo a meta aí, mano Pra começar aí Tem 12 pessoas, galera Numa live Numa live Ninguém tá seguindo, mano Ô, Gui Eu tô em live aqui Falta 4, falta 4 Falta 4, galera Vão falando comigo aí, Gui Vão falando comigo aí, Rodrigo Quer dizer Vão falando, mano Falta 4, galera 12 pessoas, mano 12 É... E nos bateu a meta ainda, mano Só pensava de 8 Agora tá faltando... Faltando 4, mano Falta 4, rapaziada Falta 4 Mano Falta 5, cara Falta 5, cara E bronca 5, cara Falta 4,5 E... Falta 5, cara Faltando 5, cara Falta 5, cara Falta 6, cara Falta quanta... Ô Rodrigo, fala comigo, mano Será que vale a pena dar gol agora, mano? Pra deixar ele... Vai falando comigo, Rodrigo Galera, tem 12 pessoas na sala Doze, mano, 12 E não bateu a meta ainda, mano Eu tava com 132, mano Faltando 8, galera Ô Rodrigo Gol, gol, gol Aê, caiu, Lorena Aê, mano Isso aí Ô Rodrigo, vem aí quanto Falta quanto, mano Ó, vou começar, mano Vou começar essa sala aqui Eu vou começar, mano Rodrigo, fica comigo aí, Rodrigo A outra aqui no bater É... 145 inscritos, mano Eu não vou começar, não Só vou começar quando bater Vamos que vamos, galera Falta dois Galera, isso é lag de crescimento aí, mano Pra ganhar isso aí, rapaziada Mano Se tiver aqui na live aqui Se tiver na sala aí, mano Dá uma força aí pro mano Rodrigo aí, ó O cara é brabo também, hein, galera O cara é muito brabo, hein Deixa eu baixar Como que vai? Uma trocação aqui Só entrou três aqui nessa sala aqui, mano Meu Deus do céu, hein E tu tem que baixar aqui o bit Só que eu não vi aqui Galera, que não foi inscrito aí Se inscreve no canal aí, mano CV6, hein, mano Vou colocar assim aqui, ó Entrou agora, hein, galera Volta dois É isso, mano Vamos que vamos que Bora que bora, hein Galera, que tiver aí Vamos que bora que bora, hein Batendo a meta de 200 inscritos, rapaziada Vou fazer Mano Doar a conta secundária aí, mano Cada Eu vou sortear alguma coisa, mano Eita Só na cara, hein, parça Só na cara Vamos que vamos Que bora que bora, hein Rodrigo, depois Me fala aí, mano Deixa eu ver Que tá aqui na sala Deixa eu ver aqui Pra depois não entrar na outra, galera Ixi, tá alto pra poxa Toma aí Primeiro round já foi, hein, galera Primeiro round já foi Deixa eu ver aqui Mano, tô em live Os caras sabem que eu mandei o link lá, mano Galera É Hoje é live crescimento, mano Tentando bater as metas de inscritos, tá entendendo? Mas À noite, mano Tô jogando com vocês aí, mano Vamos ajudar também aí, galera Vamos ajudar aqui Não é só vocês que... É Uma entrada completa, tá certo Três seis À noite nós jogamos, mano Aí fica pedindo pra jogar E fica Foda aí Se quiser entrar também na sala aí, mano Não pode entrar, mano Tá A sala tá sem senha, mano Só mando o ID aí Mas só que muita gente entra rápido Deixa eu ver aqui de falta aí Dar like pra alguém, mano Eita Agora, hein 2x0, mano Vamos que vamos que Bora que bora, hein Esses inscritos aqui Tem que ativar alguma coisa lá depois, mano Pra ver aí que não tá dando Doação em nada Não é inscrição não Depois eu vou ver lá num Como é que eu faço esse negócio aí Pra ver que se inscreveu Pra chegar aqui, mano Tá aqui pra cima O terror tá indo pra cima, hein, galera Vamos pra cima Errei Baquizinha, hein Toma Ixi Aí, jogou muito agora, hein Deixa eu ver aqui Eu peguei o celular da minha mãe Ah, tá Preciso ir mira, mano Ah, foi mal Foi mal aí, Júlio Na próxima aí, mano Se você estiver na sala aí Depois eu tiro aí Toma aí, hein Tamo junto Tá foda mesmo Agora que eu vi, mano Tá, preciso ir mira mesmo Mas acabando essa daqui, mano Acabando essa Ah, eu disse aí Galera, a meta que bater Na outra sala, mano É, que eu vou fazer essa daqui, mano É, na correria Na outra sala Bater 150 inscritos, mano Tem mais uma sala, hein, galera Tem que tirar Depois eu preciso ir mira Não vi lá, não, mano Bater 150 inscritos, mano É Com 12 pessoas, mano 12 É Em uma sala, mano Imagina 12 pessoas se inscrevendo, mano Não é nada demais Ir lá no YouTube E se inscrever, mano Não é nada demais Do jeito que vocês estão me ajudando Eu ajudo vocês também, mano Sala todo dia Live todo dia, galera Depois também, galera Os pessoal que está entrando aí Na live aí, mano É Depois que vocês foram lá No No mano aqui, ó O mano Rodrigo, mano E WNL aí Ó, Rodrigo Galera Hoje É Com a minha garganta meio boa Aqui Eu estava torando tudo, viu Estava nem podendo falar direito Nós estamos aí Na contenção aí Vamos que vamos Que bora Que bora Eu acho que quitaram aqui O O Leif GVX Acho que ele quitou Foi ele que quitou Tá impreciso E mira mesmo, galera Na próxima Eu já ajeito lá Galera Galera Fui Xarope Xamp Já foi Dois 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 Galera Tá chegando aí Vamos Deixando um likezão Aí pra fortalecer Fortalecer 4x0 Mano Vixe O cara Tá massacrando Mano Eu acho que Ganhar essa Eu acho que Acaba Né Mano Acho que sim O terror Cadê o terror Deixa eu ver O terror Aqui Eu sou o terror Deixa eu ver Terror 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 Tu não tá aí na sala Não, né Mano Ah tá O tag terror O terror Hoje é live de crescimento Mano Que você tiver sorte De cair na outra sala Mano Qualquer coisa Eu te chamo aí Também Mano Que E hoje Eu tô querendo Bater meta Live de meta Mano Mas tamo aí Galera Vamo que Vamo que Bora que Bora A nota Eu tiro aí Preciso ir mira Foi um erro meu Mano First blood Galera Batendo Lembrando aí Galera Batendo a meta De 200 inscritos Mano Que bater hoje Vou fazer um sorteio E vou doar Tô doando uma conta Fazendo sorteio Hein mano Pra vocês não perder isso Ative o sininho Na descrição do vídeo Aí Ative o sininho Na descrição do vídeo Pra não perder Nenhuma live Eu tenho live Todo dia Só ativar o sininho Ganharam a primeira Os pessoal Tá quitando Aí vai demorar Mais ainda Vamo compartilhando Galera Vamo compartilhando Bater na meta De 200 inscritos Vou ter sorteio Na minha conta Segundária Não perde não Doidão Galera Lembrando também Que hoje a noite Tem live A partir das 9 horas Ou até 1 hora da manhã Pede não Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações E vamo que vamo Que bora Que bora Agora os caras Pessoal Guto esperar Também Galera Minha guilda A rocam elite Tá recrutando Também Tá recrutando Pessoas aí Minha guilda Tá recrutando Aí Vem fazer parte Da família A rocam elite Mano Tá recrutando Tá recrutando Tá recrutando Deu voltar, criar o Tassara aí, mano. O que vocês acham aí? Fala comigo aí, o que tiver na live aí, mano. Que quitou quantos pessoal daqui, ó. Desse lado daqui, deixa eu ver quantos quitou do azul. Do azul, quitou dois. Deixa eu ver o que foi dois. Quitou foi, quitou um, dois. Do vermelho, deixa eu ir lá no vermelho lá, hein. E do vermelho, quitou dois também, mano. Do vermelho. É, rapaziada, do vermelho também, quitou dois, velho. Já pra... Eita, vilagrachada. Eita, vilagrachada. Acho que vai acabar agora, hein, rapaziada. Acho que vai acabar agora, hein. Caramba, olha quantos, acho que é seis, não. Já que tô dois aí, mano. Galera, vamos compartilhando aí a live aí, mano. Vamos compartilhando, deixando um like aí também. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. Fala tu, Rodrigo, quantas pessoas aí, mano? Tá escrito aí, mano. Fala comigo. Fala comigo, Rodrigo. Eita, será que o Rodrigo dormiu? Galera, esse mano Rodrigo aí, ó. Se inscreve também no canal desse bicho aí, que ele é brabo, mano. Se inscreve. Vamos bater essa metinha dele também aí. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. Galera, tá impreciso e mira, mano. Tem que a gente tá depois lá. O Gusto tá levando muito tiro aí, ó. Deitou costinha, ele tomou costinha, hein. Acho que vai acabar agora, mano. Vai acabar agora o vermelho. O laranja tá levando um sacode, mano. Galera, acho que acabou agora, hein, mano. Acabou, acabou agora, hein. Ixi, mano. Quantas horas... Mano do céu, como é que demora que tá assim? Acho que essa aqui é a última, mano. Não sei não, mas acho que é a última. Olha lá, já caiu dois. Caramba. Cara, o cara é brabo, hein, mano. Você tá doido. Galera, agora acabou, eu acho, hein, mano. Galera, segunda sala aí agora, mano. É que vamos bater a meta de 150 inscritos, hein, mano. 150 inscritos. Eita. Galera, isso aqui foi os ganhadores aí da primeira sala aí, mano. Galera, que tiver aí na sala aí, mano. O terror aí, ó. Fica na sala, mano. Que você pode jogar também aí a outra sala aí, mano. Beleza? Tamo junto, é nóis, galera. Tá na sala? Tchau. Obrigado. 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 Tá aí que eu mais... Vixe, galera. Não precisa ir mirar não. Bora ver aí, galera. Vamos ver os pessoal entrando aí. Vamos ver quem entra aí agora. Vamos que vamos, que bora, que bora, hein? Agora a meta de Vixe mano Vamos ver aqui galera Vamos bater a meta Barão FF aí galera Vixe mano Os caras querem tudo me adicionar Calma aí rapaziada Eu adiciono todo mundo Oito pessoas Estou em live Estou Galera Oito pessoas Barão FF aí galera Vamos vamos que vamos Vamos que vamos Que bora que bora Eu só vou começar a sala rapaziada Quando bater a meta 150 inscritos mano Galera Falta 12 12 Pes 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 Deixa eu ver aqui Beleza, mano, beleza Posso jogar? Pode sim, Pedro Pode sim, mano Ô, Pedro, faz um favor, mano Galera Ô, Pedro, vai lá pra mim aí, Pedro Quantas pessoas vêem que bateu os 150 pessoas lá, mano Lá, mano Beleza, mano, beleza Galera, eu acho que falta 5, mano Falta 5, galera Falta 5 Deixa eu ver lá, hein Deixa eu ver lá Rapaziada Rapaziada Com 12 pessoas na Rapaziada Sou, sou o PDzinho aqui Beleza, mano Beleza Galera Falta 6, mano Galera Falta 5, mano Falta 5, rapaziada Falta só 5 Ou é 5 ou é 6 Galera Batendo a meta, mano Vamos logo lá De 200 inscritos Vou sortear uma conta, mano Vou sortear uma conta secundária, mano Galera Que tiver que ter 12 pessoas na sala, mano 12 pessoas Vamos lá, rapaziada Aqui, ó Vou deixar até o link aqui Não dá não Não dá não que é pequeno, mano Não dá não que é pequeno Falta 5, rapaziada Mano do céu, velho 5 pessoas aí pra bater na... O PDZ7 Ô Ô, Pedro Calma aí, ô, Pedro PD7 Deixa eu ver aqui Mano, vamos Ô, galera Falta Falta pouco, mano Ó Galera Que se inscreveu aqui, mano Vai jogar outra sala Que não escreveu, mano Galera Quem não se inscreveu, mano Eu sinto muito Mas na outra Não vai poder jogar não, galera Não vai poder não, viu Pedro Pedro Deixa eu ver Qual é quem é esse daqui Que tu tá falando, Pedro É o peixe Isso aqui Vou adicionar aí, mano Ó Vou adicionar aí, mano Vou adicionar aí, mano Vou adicionar aí, mano Verdade, Pedro Ô, Pedro, vê aí quantas pessoas bateu aí, mano Na live, vê que bateu 150 pessoas aí, mano Por favor, faz essa aí pra mim Vê aí Galera Galera, eu vou começar essa aqui Eu vou começar agora Vai faltar um aqui, mano Eu vou convidar um amigo meu aqui Eita, esse carinha aqui Eu acho que é hack, hein, mano Vou remover da sala, viu Tá sem nome Galera, eu vou começar aqui agora, mano Que não bateu a meta Sinto muito Mas na outra sala Os que não se inscreveram, mano Não posso fazer nada É, vou começar aqui, mano Mas sinto muito Que na outra partida, mano Não vai ter como Eu chamar de novo não, tá, galera Tô com oito salas, mano Tô com oito salas aqui Que você não quer ajudar tal De boa, mano De boa De boa, de boa, de boa Tô com oito salas aqui E aí E aí E só aí, mano. Deixa eu ver quem entrou. O Red... Lingue, sei lá. Tamo junto, mano. Salva aí, mano. Eita, tamo junto. É nóis, mano. Galera, eu tô fazendo isso aqui, mano. Não é pra me ajudar. É pra ajudar vocês. E eu também. Pelo menos vocês terem visualização no jogo, mano. Lembrando, galera. Batendo 200 inscritos, mano. Então, eu vou sortear uma conta, mano. Topzera. Tá ligado, galera? Eu também. Isso aí, mano. Tamo junto, é nóis. Deixa eu ver aqui. Cadê? Alisson, vamos lá, Alisson. Eu vou começar aqui. Os pessoal aqui não ajudou. Eu sinto muito. Mas eu não vou... Pôr na sala novamente, não, mano. Vou remover. Tá bom, galera? Que... Hoje é live de crescimento, mano. Pra tentar ganhar seguidores. Beleza, mano? Vamos que vamos que bora que bora. Vamos lá, galera. Vou começar agora. Esse do Strong tá offline. Ô, Strong. Que tu tiver na live aí, mano. Entra aí pra mim, por favor, mano. Que tu tá offline. Cadê o Strong? É o Strong? Deixa eu ver. É o Strong FF. Deixa eu vê-lo aqui. O G-Man não tá mostrando aqui, não. Beleza, beleza, mano. Galera, deixa eu ver aqui. Quem é esse Strong? Eu vou... O Strong tá aí na live, mano? Quem é o Strong, mano? O Strong... Será que ele tá... O Strong tá offline, mano. Eu vou remover ele. Alguém tem mais uma vaga aí, ó. Vou remover ele que ele tá offline. Vamos entrar mais um aí, galera. Ele tá... Aí. Vamos que vamos mais uma salissando aí, rapaziada. Tô assistindo na TV. Tamo junto, mano. Tamo junto é nóis. Galera, vai ter mais muita live pra não perder isso, mano. Ativa o sininho aí, tá ligado? Pra não perder nenhuma live aí, mano. Que hoje à noite tem mais live, doidão. Perde não, hein. Eita. Vamos que vamos aqui com o parceiro aqui, ó. É Redizinho, sei lá. É o King, mano. King, eu acho que é esse daí mesmo. É King. Carga, Lucas aí, ó. Salve, galera. O Rochedo. E aí, ó. Aí, ó. Galera. O PGzinho. O FED, mano. O Luizio. Mano. E o Stack. Galera, esses caras... Vamos que vamos que bora que bora, hein. Pai da fac. Vou... Depois o pai da fac tá aí, mano. Vamos deixar no like tudinho aí, né, mano. Deixa eu passar aqui pra deixar o like aí. Double kill. Será que... Deixa eu ver. Ah, não. Não acredito nisso, não, mano. Não acredito, não, mano. Ah, não, velho. Coloquei errado, mano. Coloquei aí mais uma vez errado, mano. Meu Deus do céu, velho. Galera, sinto muito, mano. Mais uma vez na live aí. Na sala aí, mano. Eu coloquei... De cima. Acho que era no não, mano. Fui mal aí, rapaziada. Deixa eu ver aqui, galera. Calma aí. Não sai da live, não, viu. Não sai, não. Deixa eu ver aqui quantos seguidores... Quanto inscrito aí eu já tenho aí, mano. Rapidão, volta aí, hein. Sai da live, não, doidão. Sai da live, não. Deixa eu ver aqui. Que eu só tô com um celular aqui hoje, mano. Infelizmente. Deixa eu ver quantos seguidores bateu, hein, galera. Ah, mano. Faltou quatro, rapaziada. Faltou quatro, hein, mano. Vou deixar aqui. Faltou quatro, galera. Voltei. É, ei. E aí, Pereira. Tamo junto, é nóis. Galera, faltou quatro, mano. Doze pessoas numa sala. Ficou faltando... Eu sou o Rodrigo. O Rodrigo. Como assim, Rodrigo? Tu tem quantas contas aí, mano? Galera, mais uma vez, mano. Sem querer eu coloquei... Mira... Preciso na mira, mano. Eu pensava que era não precisa. Por isso que eu botei não. Acho que é... Precisa sim, tá ligado? Pra ficar não aí na partida, mano. Mas vamos que vamos que. Bora que bora, hein. Infelizmente foi mal aí. Mais uma vez, mano. Ah, entendi. É isso, mano. Tamo junto, é nóis. Faltei dar like aos pessoal aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Primeiro blood. Ixi, tá preciso em mira. Esse Fox aí é malandro, hein, velho. Esse cara tá amassando, mano. Beleza. Ô, Rodrigo, faz isso, mano. Que toda hora eu tenho que... Ficar botando um banho aqui, mano. Pra ir lá ver lá. Galera, mais uma vez. Não bateu a meta não, hein, mano. Não bateu a meta não. Que é só... Salve, mano. E aí, patrão. Fala tu, mano. Tamo junto, é nóis, mano. Galera, mais uma vez. É, nessa... Pô, isso não gruda na... É, mano. É que eu coloquei... É... Pode, Xem. Pode aí, mano. Aí, galera. Que tiver na live aí, mano. Vamos dar a força aí. O mano patrão aí, mano. É... É parceiro ele. E tem o Rodrigo também aí, mano. Rodrigo, gente boa aí, ó. Depois passa no canal deles aí, mano. E aqui é live, mano. Todo mundo ajuda todo mundo, mano. Tá ligado, galera? Aqui não tem isso, não. Aqui não pode divulgar, tal, tal, não. Aqui eu divulgo. Que me ajudar, eu ajudo também, mano. Da maneira que o pessoal tá me ajudando, eu ajudo também. Beleza? Eu tô aqui é pra ajudar, mano. Vamos que vamos que bora que bora, hein. Galera. Deixa eu ver aqui. O patrão aqui é o patrão, mano. Depois que tiver aqui na live aqui, mano. Que se inscreveu aí. Vamos dar a força aí no YouTube aí, mano. O patrão aí, ó. No YouTube, ó. Galera, lembrando... Escrito, deixa eu ver. Já tem 47 inscritos. Vai, vai ter mais fala, mano. Galera, porque tipo assim, é live de crescimento, rapaziada. É live tipo assim pra conseguir inscritos, tá ligado? Galera, eu batendo a minha meta hoje, rapaziada. De 200 inscritos. Vou aqui fazer uma live, sorteando a conta secundária. Que eu tenho topzera, hein, mano. Topzera. Tô aqui pra... Já, mano. Já tem 47, já, mano. Ah, tamo junto, Rodrigo. Vai ter mais sala sim, mano. Vai ter mais sala. Vamos que vamos que bora que bora, hein. Galera, de... Eu acho que às 9 horas, mano. Que hoje... Eu tenho que ir à escola, mano. É... Vindo da escola, vou abrir uma sala umas 9 e meia da noite, mano. Se estiverem aí, a ranqueada, a CS ranqueada aí também. É tudo misturado, junto e misturado, mano. Vamos que bora que bora, hein. Aí, rapaziada. É... Ô, Rodrigo. É porque os pessoal, mano... É... Tão querendo só jogar e não tão querendo ajudar, tá ligado? Aí o foda é isso. Que já duas vezes que eu tô indo aqui, mano. Que não tá batendo uma meta, tá ligado? A primeira sala também não bateu a meta. A segunda agora também não bateu a meta, mano. A primeira sala... A primeira sala... Era de 140 inscritos. A segunda agora era de... De 50, mano. Tem 12 numa sala. Ninguém não quer ajudar. A outra agora, essa terceira sala aí, mano. Eu vou ajudar... É... Só vou começar quando bater a meta lá na... Aqui de 160, mano. Rapaziada. E todo dia é conteúdo novo, hein, rapaziada. Todo dia tem conteúdo novo. Vamos aqui, vamos aqui, bora aqui, bora, hein. É isso, Rodrigo. Mas quanto não bater a meta, eu tô num começo. Verdade, mano. Vou fazer isso mesmo, é porque... O pessoal é foda, mano. 12 pessoas, o cara coloca o nome... O cara ir lá no YouTube, rapidão. E seguir, curtir o vídeo, né, mano. É rapidão fazer isso daí, parça. Nossa, o cara não quer ser... Não quer ajudar, não, mano. É isso, mas a outra eu vou fazer isso. Vamos que vamos que... Bora que bora, galera. O N12, acho que foi abatido, mano. Ele quitou. Mas vamos que vamos que bora, que bora. Rodrigo, hoje eu tô abrindo minha live, mano. Às nove e meia da noite, hein. Tô abrindo minha live às nove e meia da noite. Tem que ir à escola hoje, mano. Mas, galera, pra você não perder isso tudo, mano. Só ativar o sininho aí, mano. Só ativar o sininho pra não perder live aí, que é live todo dia, rapaziada. Pessoal se trancando aqui, o Davia. Eita. O Luca foi pra o chão, hein, galera. Foi pro chão. O PHzinho aí tá com tudo aí. Eita. PHzinho tá cercado, mano. Eita, granada, moço. Fazer a trocação aqui, o cheat aqui, ó. Eu demorei, porque eu tava fazendo uma tarefa aqui. Foi mal. Ô, Alisson, foi mal, Alisson. E eu, é... Na outra, mano, eu vou fazer mais uma. E bater a meta de 150 inscritos, mano. Faço mais uma. Falta três, galera. Que os pessoal da sala que estiver lá... Foram lá no meu canal se inscrever, mano. Faço outra, mano. Que eu esqueci de remover. Beleza, Alisson? Faço outra, mano. Mas fica aí, mano. Fica aí com nós aí, que... Vou fazer mais sala aí, mano. Já tá perto de acabar mesmo, mano. Ah, não ganharam aí. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. É isso, mano. Galera, vamos compartilhando a live aí, mano. Que bate nos cento e... Não, os duzentos inscritos. Deixa eu ver aqui. Rapaziada, falta quatro aí pra bater a meta aí, mano. De cento e cinquenta inscritos, mano. Falta quatro. Falta quatro, tá ajudando aí, mano. Ajudando aí. Eita. Vamos compartilhando, galera. Vamos chegar aí compartilhando. Eu acho que foi o M12, mano. Eu acho que foi ele, não, Alisson? Não sei. Eu acho que foi ele. Galera, vamos compartilhando aí, mano. É, eu tô ligado agora, Alisson. Toma aí. Alisson, não. Eita. Rodrigo. Rodrigo. Eu acho que não faltava três, não era Rodrigo? Eu acho que alguém... Se inscreveu aí do grupo aí, não sei. Galera, na outra eu só vou abrir a E. Só vou começar a live quando bater os... Os cessenta inscritos, mano. Os cento e cinquenta e oito, no caso, mano. Os cento e quarenta... Cento e cinquenta e quatro, no caso, que faltar quatro com quatro... Não, os cento e quarenta e seis. Cento e cinquenta e seis, quer dizer. Batendo a meta de cento e cinquenta e seis na outra, eu tô batendo... Tô fazendo a segunda live, mano. Cento e cinquenta e seis. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. Quase uma hora e meia já de live, rapaziada. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. Rochedo, Davi, deixa eu ver o Davi... Eita, Davi, o... O Brabox. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. Vou pelo meu celular. Tu só tem quarenta... Agora quarenta e quarenta e... Cento e quarenta e seis. Aqui, vou pelo meu celular. Beleza. Beleza, Rodrigo. Tamo junto, é nóis, mano. Galera, batendo a meta na outra lá, de cento e quarenta e cinquenta e seis inscritos, mano. Eu começo a outra sala, hein, mano. Cento e quarenta... Cento e cinquenta e seis inscritos, mano. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. Eita. Eita. Vamos que, vamos que, bora que, bora, hein. O que tá em primeiro aí é Chegas. Chagas. É Chagas, é. Chagas tá aí em primeiro, hein, mano. Com tudo, hein. E no outro lado do laranja, mano. O que tá com tudo é o PHzinho. Cheat, mano. Onze kills. Em terceiro tá o Stack. Com dez. Luísio. Acho que é Luís... Luís, dez. Eu acho que é isso. Três. Em terceiro lugar. No Brabox. Quarto, mano. É isso. O P-17. Não sei se é que ele quitou, não, mano. Ah, deixa eu ver aqui. ADM, por favor. ADM. Fala aí, inimigo do Mega. Fala tu, mano. Tamo junto é nóis, mano. Fala tu, adiciona. ADM. Mano, é pra... Adicionar tu? Como assim, mano? Me fala aí. Galera. Chegando na live aí, mano. Deixa o like, compartilha aí com os amigos aí, mano. E ativa o sininho aí, mano. Pra não perder nenhum vídeo. Nenhuma live, nem vídeo, nem nada, hein. O filhinho do Mega. Eu não entendi não, mano. Adiciona, por favor. É isso, mano? É isso, mano? Eita, errou ainda o cara paradão. Coloca eu como seu moderador no YouTube. Mano, é... É porque, filhinho do Mega, eu tô... Ajudando bastante também, mano. O Rodrigo, tá ligado? Mano, mas deixa aí teu... Teu... Teu link do teu canal aí, que eu deixo num comentário na descrição do vídeo, mano. Beleza? Deixa aí nos comentários aí, mano. É... O teu link do teu canal, que eu deixo na descrição do vídeo aí. Pós o pessoal que for entrando na sala, mano. E eu falar que vai na descrição do vídeo aí, galera. Pra dar a força ao mano filhinho do Mega, tá ligado, mano? Só isso que eu posso fazer, mano. Que eu tô ajudando várias pessoas... É, aqui com o canal que tá começando agora também, mano. Tô ajudando aqui o... Deixa eu ver aqui, viu? O patrão... Tô divulgando também pro patrão aí, mano. Ele pediu uma força aí. E tô também com o Rodrigo, mano. O... O IWNL, mano. O Rodrigo. Mas eu tô aí, mano. O que eu posso fazer é isso. Deixa eu ver. Laís Tavares. Laís Tavares. Vai ter mais... Não, hein? Ô, Laís. Vai ter sim, Laís. Vai ter mais sala sim. Porque hoje é live de crescimento. E pra conseguir bater metas de seguidores, entendeu? Mas, é... Laís Tavares. Estamos aí. Agora a noite que tu der aí pra jogar aí, ó. Vou tá aí fazendo live aí. Vou ficar até uma hora da manhã. Galera, chegando na live, deixa logo aquele likezão aí pra fortalecer o canal. É... Se inscreve também aí no canal, rapaziada, pra não perder nada aí. Ativar o sino aí do... Do lado de um aí, o sininho aí, mano. Que todo dia é live, doidão. Todo dia tem live conteúdo novo, hein? Eita. Já acabou. Eita, acabou a segunda partida, hein, galera? Vamos que vamos que. Bora que bora, hein? Melhor da partida. Cadê? Ô, Laís, é... Eu tô liberando a live pra todo mundo, Laís. Tipo assim. Ô, Laís, qual é teu nome aqui no jogo, Laís? Pra eu te chamar aqui. O que eu posso fazer é isso. Deixa eu ver o que ela tá aqui. Laís, tu joga essa sala já, Laís? Amigos, tá indo offline. Galera, ó, vou criar outra sala aqui. Vou criar outra sala, mano. Pra... Como eu tô falando, né? É... É... Hoje é... É live de crescimento, mano. Hoje é... Rapaziada, é... Quem já jogou aqui, eu vou ter que... É... Renunciar aqui de novo. Fazer outra sala. Pra... Entrar mais alguém, mano. Dar mais oportunidade... É oportunidade pra os pessoal jogarem também, beleza? Mas fica aí, mano. Que tem mais sala aí. Galera, é... Não... Não, sim. Mira precisa... Eu não vou mexer aqui mais, não. Nesse daqui não mexe mais, não. Que na outra eu botei em... Mad Max, meu Deus do céu, mano. Tô em live. Tô em live, galera. Só a taxa de conexão. Agora minha net piorou. Galera, calma aí, viu? 13. Deuro. Agora vai pegar, vai dar. Modo competitivo. Galera, deixa eu ver aqui. Sobrevivente, 8. Vamos que vamos. Squad, não. CV6. Rapaziada, entrando aí, ó. Olá, Luiz. Qual é teu nome? É o... Micaelzinho? Micaelzinho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho você, não. Sinto muito, mas tenho você, não. Calma aí, viu? Calma aí, que eu não configurei a sala, não. Partida. Rodada 13. Munição infinita, sim. Não entendi, não, mano. Galera, tem que passar lá no YouTube, lá, mano. Calma aí, mano. Deixa eu ver aqui, tá mandando aqui. Michão, não é, michão. Ô, 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 Laís. Não tá aparecendo teu nome aqui, não. Ô, filhinho do Mega. Que é isso aí, mano? HV8. S8. Não entendo. Não entendo. Segue lá. Galera, que não batei a meta de 156 inscritos, mano. Eu não vou começar a live, mano. Eu não vou começar a live, não, vô. Pedro Henrique. Ô, deixa eu ver aqui. Ô, Pedro. Calma aí, Pedro. Que todo mundo tem que jogar. É, todo mundo... É. Vale, tu já sou inscrito. Mano do céu. Galera. Eu tô pelo YouTube, mano. Vamos lá, mano. e com mais hein galera o que já jogou entre que calma oi fala tu monte é entre que beleza olá isso olá isso tem que entender assim tipo assim que todo mundo tem joga galera já tem tem 147 147 agora galera tem que bater a meta falta falta oito mano falta oito olá isso olá isso olá isso ó não tem calma aí galera fala comigo aí o rodrigo rodrigo tenha de 47 o laís calma aí deixa eu ver aqui com as pessoas aqui e eu vou remover lisa deixa eu ver essa lisa aqui e deixa eu ver quem é essa lisa deixa eu ver aqui quem é essa lisa que tá mandando aqui o rodrigo fala pra mim vê que bateu a meta aí já aí mano ó é ó Vixe, mano, tá foda Vixe, mano, não vou poder fazer nada Eu acho que eu vou começar a cancelar Vou começar Quem é essa Laís aqui, mano Vou remover Fala comigo aí, Rodrigo Só tem 46, 47 ainda, mano Galera, eu não vou poder fazer nada, mano Fazendo nessa sala aqui Não vou fazer outra mais não, hein, mano Não vou fazer outra mais não, hein, mano Não vou fazer outra mais não, hein, mano Galera, eu vou fazer a última sala, mano A última sala aqui Aí depois vocês Vocês Vê aí, mano Você quer fazer, mas É a última sala, mano Vocês não querem ajudar, hein, mano Fica falando Lezeiro aí Vou Depois dessa daqui Depois dessa daqui Eu não vou Só jogar CF1 aqui CF1 aqui Aleatório, mano Galera, última sala do dia aí, mano Última sala do dia Não, Rodrigo Não, Rodrigo Não esquenta não, mano Esquenta não Esse cara só quer Só quer jogar, mano É melhor jogar Jogar CS, mano Mas não, agora termina mais rápido Agora termina mais rápido Nada Rodrigo Não, mano Mas jogando CS Eu acho que é melhor, mano É melhor De um em um Dois em dois inscritos Do que Fazer uma sala Dois se inscreve Dois se inscreve E dois não se inscreve Entendeu Aí é melhor Jogar CS, mano Pelo meu ponto de vista É esse Pessoal não ajuda Não ajuda não, rapaz Mas vamos que Pessoal ajudasse, mano Três salas que eu fiz, mano Dá 36 pessoas Inscrito Eu já tava com quase 200 pessoas, mano Entendeu? É isso que eu falo Que não dá, mano Deixa eu ver aqui E mesmo aí Tô divulgando O meu Tem que querer, mano E mesmo Tô divulgando O meu Beleza Ah, tô ligado, mano Pessoal não Não querem ajudar não, mano Aí fica difícil, tá ligado Nós estamos aí Agora a gente até acaba aí, mano Rapaziada Última sala Personalizada Essa, mano Na outra Eu vou entrar pro CS, mano Se tiver na live aí Vamos que vamos Vamos que vamos Que bora Que bora Que bora O que é isso? 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 4 ai ó não gostava Eita! Caramba, não bateu, não me matou, não Não foi, quer dizer 5k0, os caras do azul estão atropelando, hein, mano Você está doido Galera, última sala aí, na outra aí, estou começando no CF, hein, mano CF Hunking, hein O King aí, eu acho que o King participou da outra sala também, mano FF H4 Meu Deus aí, ó Caramba, o King em laranja, mano, só fez o que tem agora duas fias O Redizinho aí, mano, está matando pra caralho Só morreu pra granada O cara agora veio, topado de granada, hein First blood Como pode cumprir Estou deixando ele tomar aqui pra caralho Beleza, Rodrigo, é essa hora aí Quase essa hora, mano, eu vou Estou já, é Finalizando a minha, mano Você tem que ter uma lá hoje Eu vou abrir a minha às nove e meia da noite, mano 6 a 0, mano Que pra doido, o cara está amassando, velho Bora ver quem ganha agora, hein, rapaziada Bora ver quem ganha O King em laranja é um time azul, mano O King em laranja é o que está ganhando Nenhuma partida ganha ainda, velho Que talou O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando Já está tendo massacrado, mano Já deitou um lá, hein Galera, vamos bater quase duas horas de live já, hein, mano Vamos que vamos que bora que bora O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando Galera, vamos bater a primeira vitória do King em laranja Galera, vamos bater a primeira vitória do King em laranja Primeira vitória do King em laranja, mano Vamos que vamos que bora que bora O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando O King em laranja é o que está ganhando Nunca diga não Galera, agora vou entrar em partida de CES, hein, mano Jogar CES Galera, valeu aí por vocês terem participado aí, foi três salas hoje, mano Valeu aí os participantes aí que ajudam também lá se inscrevendo, deixando um like lá, mano Mas por hoje, é... Por hoje já, é... Essa sala eu não vou fazer mais não, hein, galera Vou jogar umas partidas CES aqui, mano Não sai daí não, doidão, não sai daí não, hein Sai daí não, jogar um algum ICS aqui, mano Vamos que bora, vamos que bora, vamos que bora, que bora, hein Eita Não deu pra comprar nenhum, ó Eita 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 o barão ff ai eu chamo vocês depois quando acabar aí galera e a live não para não hein como que vamos que bora que bora cadê o outro Ah não, velho Eu tô travando pra caramba Eu tô travando pra caramba Eu tô travando pra caramba É isso aí, cada um vai por nada Eu tô travando pra caramba Eu tô travando pra caramba Ah não, velho Postinho aí, mano Você tá louco, hein Eu tô travando pra caramba 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 Finaliza logo, mano. Ele vai levantar os dois, parça. Finaliza logo, o cara é burro, hein? Ah, não, levantou, mano. Para de ser burro. Ah, não, mano. Pega essa... Moleque, cara. Ixi, mano. E aí, galera. Aí. Beleza, mano. Beleza, alonga aí. Burou para cima, hein, mano. Vixe, mano. Que peitão do caralho. Você está doido. Deve estar jogando muito ruim, mano. Opa, Hilda. Fala tu, mano. Hilda Pereira. Fala tu. Vamos que vamos. Ah, é tu. Ainda é o Rodrigo. Ah, é o Rodrigo, né? Ah, estou ligado, mano. Saí. Beleza, mano. Boa noite. Na cara. Ixi. Mano, essa doze aí está... Está estafurada a ela, mano. Você está doido, hein? Só peito, está arrancando um 40, 50, mano. Você está doido, hein? Beleza, mano. Tem que estar mole agora não, pessoal. Tem que estar mole agora não, pessoal. Tem que estar mole aí, eu preciso comer. Tentar ganhar essa aqui agora. Não tem que ficar mais forte. Não tem que ficar mais para todo mundo uma vez. Não tem que ficar mais para todo mundo uma vez. Não tem que ficar mais para todo mundo uma vez. Vixi. Vamos te atender. Tentar ter que valer tudo para não perder ele. É, fome. Tchau, tchau. Fala, FIX. Fala, FIX. Fala, FIX. Fala, FIX. Fala, FIX. 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 Galera Tu vê aí na live O Rodrigo vê que bateu aí Cara, é emulador Ó galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É isso aí, mano. Tamo junto é nóis. Galera, vamos se inscrevendo aqui. Se for se inscrevendo, mano. Deixa aqui, mano. Vem aí, Rodrigo. Vem aí, Rodrigo. Bora. Tá bom, Medusa. Vamos que bora, que bora, Medusa. Tamo junto é nóis. Eita. Galera, live de seguidores, mano. Tentando conseguir seguidores. Batei a meta de 200 inscritos, mano. Tá bom. Tá bom. Tenta. 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 Cadera. 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 E Shimano. Obrigado. 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 E aí. Sou o Pablo. E aí Pablo. Tamo junto é nóis mano. Galera. Só peguei esse link aqui mano. Copia esse link aqui de baixo. Barão FS. Rapaziada. Vamos que vamos Vamos que vamos que bora que bora hein rapaziada Mais uma sala aí mano A medusa entrou agora doidão Eita Deixa eu deixar o like pra todo mundo Batei o pabro com o gelo rapidão aí mano Vamos que vamos que bora que bora hein A Mayara também aí ó Galera Que tiver aí na live aí mano Vamos se inscrevendo aí Compartilhando aí mano Primeiro blood Eita Ele deu uma clipada doidona na Mayara lá hein mano Eita porra galera Mano só na cara hein Eita Eita Tomou na cara hein rapaziada Eita Ah vai morrer pro gás o Pablo Eita Ferrou pro Pablo hein O Skobar tá aí mano ainda viu Deixa eu ver que hora é Galera vai dar pra fazer criar mais uma sala hein mano Aí dá pra dar Dá pra criar mais uma sala Bati na meta agora de Sessenta É Sessenta inscritos mano A outra sala Vc 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 mano Que é no caso Mano minha garganta tá muito ruim Não tô podendo falar direito ainda 10 de ontem aí Que minha garganta tá foda Mas vai ter mais uma sala aí Cara que bala foi essa mano Vai ter um 6 vc aí de novo aí mano A última sala da tarde hein mano A partir das 9 e meia galera Tô abrindo outra live aí Jogando o rank aí mano Duas Duas lives por dia mano Todo dia tem live hein Pra isso você não perder mano Só ativar o sininho aí ó E deixar muito lag e comentar mano E se inscrever no canal doidão Vamo que vamo que bora que bora hein Vou telando todo mundo aqui A Mayara O jet Jato Os corba A menduva tá dando muito tiro aqui hein Bugando um pix aí E o Sinks E o Sinks vai pra cima Muito peito Ele deu muito peito velho Eita Muito peito ainda Eita Tomou na cara hein mano Vamo que vamo que bora que bora hein Eita Vamos continuando aqui E dois a zero Dois a zero Dois a zero pra ultima azul em cima do laranja mano Pabllo O King aqui ó Eita A Mayara tá levando rinchadão aqui ó Jato nas costas Eita A Mayara tá levando rinchadão aqui ó A Mayara tá levando a lichadão aqui ó Eita A Mayara tá levando a lichadão aqui ó Nas costinhas da medusa tem um Eita E o King atropela, hein Galera, 3x0, mano 3x0 pro time azul aqui, ó Deixa eu ver aqui quantas kills tá Mano, até agora a Mayara tá com 2 kills No time laranja, mano E no time azul, mano O Sixx tá com 5 kills O Dean Tá com 3 O Pablo, é Pablo, esse lá Acho que é Pablo Tá com 2 E o King E tá com 2, mano E agora O Scobar e a Medusa Não fizeram kill Do time laranja Mas vamos aí, mano, começou agora, hein Vamos pra trocação Vamos pro Bololo A Medusa quitou, hein, galera Eu acho que a Medusa quitou A Medusa quitou Eita O King O King O King O King 4x0, mano O time azul tá atropelando, rapaziada No time azul tá sendo atropelado No time azul tá sendo atropelado com sucesso E agora Aqui quitou 2, mano Quitou 2, rapaziada Quitou a Medusa A Medusa quitou 2, rapaziada E a Mayara, mano Ah, já era pro time laranja, mano Vai ser amassado de novo Eita O Pablo tá indo pra cima com tudo, hein, rapaziada Caramba, o Pablo não viu isso, não Eita A Medusa bob Light Mas Mas No time azul rica Eita Ela 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 galera aqui falta quem é o ultimo a ser matando é o chat ixi mano o cara sozinho para 3 bora ver o que vai dar eita caramba quase de vida morreu acho que é a ultima partida rapaziada a ultima partida o time azul ta massacrando o time laranja os dois lá quitou a mayara a mayara quitou também não aguentou a pressão e nem a mendoza ei e 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 galera valeu eu acho que eu ficando por aqui já rapaziada e 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí